Salvações, torcedor tricolor. Estamos voltando aí para falar do nosso São Paulo Futebol Clube, nosso amado clube brasileiro. Hoje nós temos aí duas informações aí importantes sobre o nosso São Paulo Futebol Clube. Uma já está concretizada, a outra ainda está na fase de sondagem, de especulação. A gente sabe que essa época é o que mais tem. Então vamos falar um pouco do nosso São Paulo Futebol Clube, mas antes, só lembrando aqui de novo a vocês, nós chegamos na nossa meta, na nossa segunda meta dos 500 inscritos. Estou muito feliz por isso, muito feliz mesmo, agradeço de coração. E aí nós vamos sortear, né? Nós vamos sortear uma camisa aqui do São Paulo. Eu até quero mostrar novamente aqui a camisa que será sorteada para vocês, beleza? Está aí na tela. É uma camiseta da linha torcedor oficial do São Paulo Futebol Clube, beleza? Logo, logo aí ela está chegando. E aí eu vou planejar direitinho aí uma data bem legal para a gente fazer uma live aí e sortear ela ao vivo para vocês, beleza? Esse vai ser aí o primeiro prêmio aí do canal para vocês inscritos aí, porque sem vocês, né? Esse canal não é nada, né? Não teria por que estar aqui se não fosse a presença de vocês. Então, se vocês estão assistindo aí e não forem inscritos, inscrevam-se para vocês poderem concorrer, beleza? Quem já é inscrito, só compartilha aí com quem é São Paulino aí também, para que mais gente possa concorrer. Bom, meus amigos, esse é o nosso recado inicial aí, sobre o nosso presente aí que será sorteado do nosso tricolor paulista. Dito isso, vamos... coloquei o negócio na minha frente ali, mas tudo bem, quem sabe faz ao vivo. Dito isso, vamos com as informações aí do nosso São Paulo Futebol Clube, né? São Paulo que teve confirmada mais uma baixa, né? E não é nenhuma surpresa, né? Essa baixa aí, essa nova baixa que o São Paulo teve aí na questão do elenco, né? Não é nenhuma surpresa, no momento que volta a chover aqui, né? Que tá chovendo bastante aqui em São Paulo, mas isso não vai nos atrapalhar. Então, voltando aqui, outra baixa, mais um jogador que deixa o Morumbi e aí a gente já sabia que ele sairia e é o seu Luizão, né? Moleque de 20 anos, subiu essa temporada para o profissional, né? Ficou fazendo docinho aí, ficou fazendo charminho para renovar, para renovar, para renovar e depois, né? Veio e confirmou que não queria renovar, porque queria ir para a Europa, porque os empresários querem colocar na Europa. Enfim, como a gente já sabia há um bom tempo aí que o West Ham era o time aí que estava de olho, né? Foi confirmado, o jogador vai para o West Ham mesmo, tá? O São Paulo aceitou aí, aceitou uma, não foi meio uma proposta, foi meio uma negociação aí, né? O São Paulo aceitou liberar o jogador imediatamente, né? Porque o jogador tinha contrato com o São Paulo até 31 de janeiro de 2023, mas aí, nessa negociação aí, o São Paulo aceita liberar o jogador de imediato e fica com 15% do atleta. 15%. É isso aí. O São Paulo Futebol Clube formou esse moleque, deu toda a estrutura para que ele se tornasse um jogador profissional e a gente vai ficar com 15% dele. 15%. Olha, cara, é muita incompetência para um clube só, sabe? Mas, é isso, sabe? A diretoria aí, esses brilhantes dirigentes que nós temos aí, subiram o jogador aí, mesmo sem ele ter um acerto aí com ele para renovação de contrato, né? O jogador se destacou, mostrou que é um bom jogador, empresário, né? A gente já sabe como é que é, vontade do jogador de jogar no futebol europeu, enfim. Vai embora, tá? Pode ir, vai com Deus aí, Luizão, tá? Seja feliz na sua carreira, é mais um caso militão, mais um caso Marquinhos, que se as pessoas que dirigem o São Paulo, se esse grupo político que dirige o São Paulo, que deu um golpe para se perpetuar no poder, não abriu o olho para isso, sabe? Isso vai se tornar mais corriqueiro do que já está se tornando, né? Então, não quer continuar? Quer ir para a Europa? Tchau. Tchau. A gente quer, jogador no São Paulo Futebol Clube, que honre essa camisa aqui, que respeite esse clube, beleza? Tá querendo ir para a Europa? Então vai, meu filho. Pode ir. Boa sorte para você. Eu só lamento e lamento muito que o São Paulo vai ficar com tão pouco aí, tão pouco, né? do valor aí, né? De uma futura venda aí, que provavelmente deve acontecer, né? Então, meus amigos, é isso. São Paulo perde mais um jogador, né? É o sétimo, é o sétimo desde que a temporada terminou, né? E possivelmente também terá o oitavo, né? Vai ter a confirmação aí nos próximos dias do Igor Gomes, e graças a Deus que esse daí também vai embora, né? Esse aí sim, a gente dá graças a Deus, né? Então, agora o São Paulo volta aí a olhar o mercado, né? Em busca de zagueiros. E já emendando, a gente já entra no nosso segundo, na nossa segunda notícia de hoje, né? Que é as sondagens de mercado, né? As especulações de mercado, né? A gente sabe que o São Paulo estava de olho aí em jogadores atléticos goianiense, tá? Já teve de olho em jogadores do Ceará, do Santos, e a bola da vez são jogadores do Cuiabá. E pra ser mais exato, eu até deixei anotado aqui, né? Até pra ser mais exato aqui, e trabalhar com nomes, os nomes envolvidos agora nessa sondagem são do zagueiro Alan Pereur, Alan Pereur e o goleiro Walter. Sim, mais uma vez, se fala no Morumbi sobre o goleiro Walter, né? E é o seguinte, o São Paulo, sabendo que o Cuiabá poderia estar liberando aí o Alan Pereur, meio que de graça pro Cruzeiro, a informação aqui é do lance, do jornal O Lance, né? Tem que dar a fonte aqui, tem que falar quem trouxe a notícia, né? E segundo a apuração do lance, o Alan Pereur estaria indo de graça pro Cruzeiro e o São Paulo, sabendo disso, entrou em contato com o Rogério, o Rogério aprovou o nome do Alan Pereur e agora o São Paulo vai tentar trabalhar aí pra trazer o zagueiro aí, ex-Palmeiras, né? Que fez a carreira toda dele aí na Itália. E assim, a gente sabe, o São Paulo não tem dinheiro, então vai envolver ali jogadores pra tentar trazer o zagueiro aí, né? A gente sabe que foi muito falado aí sobre trocas, falaram o nome do Patrick e agora a gente já sabe que o Patrick não vai sair, pelo menos não por enquanto, né? Mas é dessa forma aí que o São Paulo vai trabalhar pra tentar trazer o Alan Pereur. Na minha opinião sobre o zagueiro, o zagueiro normal, normal, tá? Pode ser um pouco melhor do que o Léo Pelé, mas aí fazer comparação com o Léo também, né? Fica fácil, né? Então vamos ver aí, vamos ver se isso vai se confirmar aí nos próximos dias. Vamos ver aí como é que vai ser essa movimentação do São Paulo pra buscar esse Alan Pereur. E outro nome que o São Paulo aí, né, aparentemente está sondando aí, né? E não é a primeira vez, é o goleiro Walter, né? O goleiro de 35 anos. O goleiro aí, ele tinha uma cláusula no contrato dele que se o Ceará, não, se o Cuiabá fosse rebaixado, ele rescindiria o contrato automaticamente, né? Ficaria livre pra assinar com qualquer outro clube. A gente sabe que o Cuiabá não foi, então agora o São Paulo também tem que trabalhar de outra forma aí pra tentar viabilizar aí essa contratação. É muito provável que também pra questão do Walter, o São Paulo tente trabalhar aí com trocas de jogadores. Porque, de novo, não tem grana pra investir. E se tiver que investir, não vai trazer jogadores, né? Essa é a real situação do São Paulo de Chubacu. E sobre o Walter, pra deixar a minha opinião, acho sim um bom goleiro, melhor do que os três goleiros aí que nós temos, né? No nosso time titular, no nosso time titular não, no nosso elenco profissional, né? Então, seria uma boa, eu até gostaria de ver o Walter aí no gol de São Paulo. Eu só lamento porque ele se machuca demais, e isso me causa uma preocupação, né? Mas com a bola nas mãos, ele é um ótimo goleiro, tá? Não é bom com esse negócio dos pés, porque goleiro tem que ser bom com as mãos, né? Goleiro, mãos, né? Então, vamos ver, vamos esperar pra ver aí quais serão as cenas aí dos próximos capítulos aí dessa novela do São Paulo aí e suas sondagens no mercado da bola. Beleza, torcedor tricolor? Então, essas são as duas notícias aí relevantes sobre o São Paulo até o momento, tá? Até o momento, assim que tiver novidades, eu volto aí pra trazer aí novas informações pra vocês, beleza? Lembrando que... Lembrando que aqui nós teremos o sorteio, né? Da camisa, vou mostrar aqui ela mais uma vez pra vocês, tá? Essa será a camisa sorteada, né? Muito em breve, beleza? Então, se vocês aí ainda não forem inscritos ou já são inscritos, mas tem amigos aí tricolores que não são, né? Inscrevam-se, chamem seus amigos aí pra gente fazer esse sorteio e pra poder presentear vocês aí, beleza? Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui agradecendo demais a todos vocês, beleza? Vamos ver como é que o São Paulo aí vai se mexer nesse mercado e a gente precisa fazer um 2023 muito melhor do que foi esse 2022, concordam? Grande abraço a todos, a gente se vê aí assim que tiver mais notícias sobre o nosso São Paulo, hein? Valeu, torcida tricolor! Tchau, eu vou licenciar alunos! Obrigado.